Após quase dois anos suspensas, a Azul Linhas Aéreas retomou a venda de passagens para voos domésticos partindo de Cacoal. No entanto, as primeiras viagens estão previstas para acontecer somente em abril do próximo ano. Os voos da Azul foram paralisados em Cacoal e em todas as cidades do interior de Rondônia no início de 2020, por problemas estruturais nos aeroportos. Após a suspensão das viagens, os terminais passaram por reformas. Mais de um ano depois, os voos de Vilhenes de Paraná foram retomados em junho e julho deste ano. Mas em Cacoal, seguiram suspensos porque o aeroporto é o que mais tinha problemas estruturais. No início do mês, o aeroporto foi inaugurado, mas ainda não havia previsão para o retorno das viagens, porque a unidade aguardava uma certificação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A previsão, de acordo com as informações, é que os primeiros voos devem retornar a partir do dia 4 de abril de 2022, de Cacoal para Cuiabá, através da capital matogrossense. As pessoas que saem de Rondônia possuem acesso a outras regiões do país. Com as imagens, Alex Feliciano Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.